Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Pedal Edu, que eu sou o João Então amigos, hoje eu trago pra vocês o óculos que eu comprei no Shopee Comprei no vendedor direto da China, demorou mais ou menos 21, 22 dias pra chegar Paguei 10 reais cada um, mais ou menos, daí eu comprei um tanto bom pra compensar, pra não precisar pagar o frete Porque no Shopee acima de R$39,90 você não paga o frete de alguns vendedores O óculos é esse daqui, vou mostrar pra vocês, vem nessa embalagem aqui Tirando aqui, vem com essa adesivinha aqui, mas depois você pode remover Se você olhar aqui na luz aqui, deixa pra vocês verem direito, é azulado a lente Pra que é esse óculos? Esse óculos aqui é de leitura Você que tem o costume de ler, você que tem o costume de ver TV, mexer no celular, mexer no computador Esse óculos aqui ajuda a descansar a vista, assim não força Porque às vezes a gente fica horas na frente do PC, começa a doer a cabeça Esse óculos aqui deixa não acontecer isso E ele é sem grau, sabe? A lente aqui é de vidro, mas não tem grau O vendedor tinha com grau lá, mas não quis Como eu não uso óculos, pra mim é sem nude comprar com grau Comprei sem grau mesmo Vocês podem ver a armação assim ó, modelo moderno né, o acabamento assim, aqui é preto Aqui eu escolhi preto, tinha de outras cores também pra escolher Aqui ó, vocês podem ver aqui ó, ele tem esse acabamento aqui pra não machucar o nariz Que quando você põe, fica doendo o nariz E aqui também na perna do óculos, tem essa curvinha aqui, não dói a orelha Mesmo você usando bastante tempo E é um óculos leve, você parece que você tá até sem ele Eu peguei o hábito de usar ele direto Às vezes eu até esqueço que eu tô com óculos, ou até na rua até Porque ele é muito bom, vale muito a pena Eu tô usando faz uma semana já Gostei muito do óculos Ele descansa realmente à vista, vale muito a pena Você vê a diferença quando você coloca aí no olho aí, na cara né E tira, você olha no PC, você já vê a diferença Que o PC emite aqueles raios, sabe que eu esqueci o nome? E no celular também, nas crianças dá muita miopia Nos adultos também, que a pessoa fica quase com a cara no celular E daí que esse óculos aqui, protege muito desses raios Vou mostrar outra aqui de outra cor pra vocês verem Tem isso daqui também, ó É a mesma coisa, ó Só a única coisa que muda aqui é na lateral Não sei se tá pra vocês verem, ó É o azul aqui, ó Tinha várias cores, azul, vermelho, amarelo Daí eu comprei um de cada cor Gostei muito do óculos, comprei pro meu sobrinho Comprei também pro meu irmão Muito bom, beleza galera? Óculos de leitura, vale muito a pena Você comprar pras suas crianças ou pra você mesmo Beleza? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do meu vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Se puder, compartilhe com seus amigos Até o próximo vídeo, beleza? Valeu, fui!